A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí deflagrou a operação Escudo de Aço, cumprindo quatro mandatos de prisão preventiva e sete mandatos de busca e apreensão domiciliar. Essa é a fase final da investigação de uma associação criminosa que praticava roubos nas áreas do centro de Terezina e bairro Ilhotas. Estão caindo aí, trabalho fantástico, Secretaria de Segurança, parabéns o Estado do Piauí, está se notabilizando por um trabalho correto, um trabalho, sabe, de ficar todo tempo na ferida do crime. É assim que se faz. Tony Black, ele voltou hoje, ele voltou hoje, o homem já fez oito matérias, essa é uma máquina de fazer matéria. Ei, tu é doido, rapaz. Tá mago, tava sem comer a quentinha aqui da antena dela e perdeu uns quilinhos, viu? Aí, agora ele tá voltando, vai comer a quentinha da antena dela e vai melhorar. É, o Boêmio voltou novamente. Tony Black, a volta do Boêmio. Bora, decola. Não, decola não, pai. É, voa alto, pia e amostra. A Polícia Civil do Estado do Piauí realizou nas primeiras horas de hoje uma ação. Escudo de Aço é o nome da operação. Vários departamentos da Polícia Civil estiveram presentes e quem comandou este trabalho, o homem de girem de frente, foi este delegado, o delegado Anchieta. Delegado, pra início, um nome sugestivo. Por que esse nome? Tony, essa é uma operação que investigava crimes de roubo e furto na área do centro e das suas mediações, como, por exemplo, o bairro Ilhotas, onde foram cumpridos seis mandados de busca hoje. Então, esse nome escudo de aço é a polícia querendo oferecer uma proteção pra essa área específica, né? Esses ladrões, eles estavam roubando diariamente. A gente fez um trabalho investigativo aí de pouco mais de um mês. Identificamos esses envolvidos e sete pessoas foram presas ao longo da investigação, né? Quatro, três no início, mais quatro hoje. Nessa investigação em específico, crime violento patrimonial rouba a mão armada. Eles roubavam as pessoas em parada de ônibus, roubavam as casas, invadiam comércios, né? 100% das ações investigadas eram praticadas por homens, né? Esse grupo alugava armas de fogo pra sempre que entrar numa casa ali ter uma arma na mão, pra evitar a reação de um dos cidadãos. E hoje, sete a menos nas ruas. Agora, é importante frisar, um deles já tem mais de 15 procedimentos criminais por roubo. Hoje é o décimo sexto. A gente fez um estudo sobre os crimes de roubo em Teresina, porque agora o Tribunal de Justiça criou uma vara específica pra poder processar os crimes de roubo. Então, a gente acredita que isso vai melhorar muito. A gente tá sinalizando o tamanho do problema pro tribunal. O tribunal foi sensível e criou uma vara específica pra julgar esse tipo de crime. Então, de agora em diante, acredito que vai ser bem melhor. E a gente percebe que eles são violentos, eles usam a violência. Esse é o problema, e aí vem até a origem da palavra, assalto, tomar de assalto. Eu faço a surpresa em cima do cidadão, eu chego com violência, é um trauma que fica pras famílias e a possibilidade de algo mais grave. Qual é o problema do roubo de um celular, do roubo de um tênis? É que aquilo pode virar um latrocínio por conta de um barulho que assuste alguém. Esse pessoal tá cego na droga, tá com o dedo no gatilho e pode ali causar a morte de uma pessoa inocente, um pai de família, uma mãe de família. Delegado, sete prisões. E a polícia continua nas ruas. Ainda tem mais gente pra ser presa e a gente vai continuar cumprindo o nosso papel. É a obrigação nossa fazer essa entrega. A entrevista com o delegado Anchieta, polícia civil do estado do Piauí, falando desta ação. Então, nas primeiras horas desta segunda-feira, na lente, então na tela da TV Antena, 10.